Música Tamo junto galera Canal clandestino do channel Vamos procurar uma carreta aqui agora Hoje nós vamos de supermercado Eles deram uma Uma ensaboada Daquela bem boa Trello 404 Importa 67 Mas nunca que vai estar ali Três entregas em Londres Na hora que eu vi eu fiquei até triste Fiquei caceta 404 Olha ela Era para estar de casa Está de lá a carreta Vou pegar ela E vamos se aventurar lá São 2 horas 12h20 da tarde Primeiro talvez até o segundo Vai dar para filmar a beleza durante o dia Já o terceiro já não sei Vou colocar aqui na boca da caixota Engatou Vou dar uma controladinha Porradinha para frente Porradinha para trás Porra frente para trás Porra frente para trás Não soltou Não soltou porque está engatada Eles deram para nós Watford Que é na parte norte de Londres Justamente Depois a gente ganhou Brentford Que é na M4 E depois Acton Esses últimos dois aqui Eu acho que eu nunca fui lá não E só bosta para manobrar né Ah Esse Brentford eu conheço Moleque Descarrega na rua Já fiz até vídeo nele A gente para do lado de fora Lá do supermercado Conheço demais Eu tinha até errado lá O Brentford então a gente já foi Ah O Watford eu não sei Bom Vamos lá descobrir juntas Para compensar vamos Acabar de engatar esse negócio aí Porque senão a gente não sai daqui Vamos colocar aí o código postal do Do primeiro O outro aqui Esse de Vamos ver aqui W De 18 8 Ei 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 Vamos ver lá Não dá nada Até errado W De 18 8 Ei Ei Tá errado Não Vamos procurar de novo Pra gente chegar lá Aqui tá falando que é isso daqui Mas o navegador não tá achando ele não Vamos colocar um de uma escola Que tem do lado lá Pra ver se ele acha AD Vamos ver Ele achou E a rua é essa daqui Mas o código postal Do supermercado mesmo ele não acha Estranho Tem uma escola bem do lado Lá eu coloquei o da escola Dá quase duas horas de viagem daqui até lá Vamos pedalar né Tirar a blusa porque Já Não tá tão frio Soltei o freio da carreta e tudo Já tá tudo pronto Entrou um Volvo Preto aí Se tivesse filmado a galera ia gostar O bichão tá todo arrumadão É isso aí ó Olha ele aí Só for falar nele aí ó Olha o bicho aí Ele tá todo bonito esse caminhão Até o freio motor dele Que eu nem testei Já sei que ele é top já Só de olhar A placa personalizada lá ó F16 né Com certeza deve tá lá Pra FH16 Mas ele tá todo incremente Tá todo crime o bicho Acho que essa daí É uma daquelas prensas de papel Acho não tem quase certeza Se eu não estiver enganado Ou talvez eu esteja enganado Porque tem uma maquininha que eles usam muito Desse modelo aí ó Pra prensar papel né Ele vai juntando ali E vai fazendo os blocos né Os quadradinhos Depois amarra E carrega dentro de um caminhão aí né Já tem uns dois dias já aí Que esse vento tá Tá bem forte né Não olha que bosta Não olha o spoiler no carro do cara Tá doido Vamos deixar o Scania descer com força aí ó Ó Baú de lona nesses ventos assim Soft demais tá doido Pra abrir, pra fechar Até pra viajar também é ruim E dá aquela sacudida de lado E dá aquela sacudida de lado E dá aquela sacudida de lado Estamos chegando perto Esbalhei faixa ali Vou agradecer aqui agora Por aqui é por onde o mapa manda O navegador tinha mandado por baixo Lá pela rodovia Aí depois voltava Será que ele está mandando por aqui? Vamos por aqui 4h20 da tarde já Fui aí duas horas de viagem mesmo A próxima Pegar a outra câmera aqui atrás de mim Aquela que pega aqui na frente Já está escurecendo Daqui a pouco com a GoPro não presta mais Atrás aqui não tem nenhuma indicação Então quer dizer que o pátio com certeza vai ser grande Mas devagarzinho a luz do dia está aumentando agora 4h30 já era para estar Até esses dias atrás estava bem escuro já Estava escuro Agora ainda está mais ou menos assim Agora daqui para frente vai só aumentando Até chegar de novo o horário de verão Aí fica top Aí fica top Ali está a M1 Ia sair aqui Pela indicação do Do navegador E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 VIXI Sabe que tem lixo aí no meio? Como é que nós vamos virar aí dentro? A CIDADE NO BRASIL A garagem BANDO26 Aí eu ia girar o contrário aqui pra quebrar do lado de vocês, né? Aí ficava mais legal, mas... Ele falou que não, 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 não. Não dobra ela pra esse lado aí não, porque senão... Já aconteceu dos caras agarrarem naquelas caixas lá, jogasse tudo no chão, né? Aí vai, então tá. Se você diz... Olha só o tanto de bagulheiro que esse povo tem aí. Pra arrebentar não, né? Opa! Quebrou 100% lá, hein? Tô vendo a bunda dela ali, ó. Aí, oi. Pera aí, vamos sair de mais pra fora aqui. Vai ficar melhor. Agora é só voltar lá na porta, né? Como sempre, galera, curtiu? Deixa aquele like fodástico. Já compartilha. Acabar de colocar lá na porta, lá a gente encerra o vídeo. Parte é essa aí. Muita bagueira jogada aí dentro. Nossa senhora, ela tem de lixo. Opa, eu tô falando lixo aqui, tô olhando. E ela tá ficando torta, né? E aí, é isso. Pronto. Já deu. Beijo na bunda, até a próxima. E, 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 e. Vou amarrar a câmera aqui pra gente fazer o outro, né? Fuma! 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 A CIDADE NO BRASIL